Boa tarde a passear convosco em mais um programa de saúde e vida. Eu queria comentar com vocês sobre a otite, mais a otite infantil. A otite infantil pode ser detectada pela mãe. No caso das crianças a uma curta idade, como elas não têm capacidade de expressão, elas vão manifestar algumas dicas. No caso, as crianças podem se esfregar continuamente de uma forma vigorosa às orelhinhas, aos ouvidos. Ou, no caso, do choro, um choro intenso, um choro irritativo, no caso dessa criança. Mas essa otite pode ter uma causa também simples. Existem meninos que são amamentados em posição deitada, certo? Ou, no caso, as mamadeiras, elas são dadas, a mamadeira, o menino se alimenta em uma posição completamente horizontal e esse leite viaja diretamente ao ouvido. Aí ele se deposita, esse leite tem um período que ele fermenta aí nesse local, ele gera um caldo ideal para essas bactérias que se encontram no ouvido e gera otitis. Então, por questões básicas e simples de cuidado, você poderia evitar o motitis. No outro caso, são aquelas crianças que penetram, no caso, na hora do banho, água dentro do local dos ouvidos, certo? E a outra são aquelas notícias geradas por irritação, são irritativas, certo? Alguma substância ou por uso deles mesmos colocar algum objeto, corpo estranho, dentro do local do duto, do conduto auditivo. Então, você tem que tomar muita atenção nessa fase das crianças que elas não se comunicam, que são crianças que são intranquilas, crianças que elas estão, pelo próprio desconhecimento, certo? Em risco de sofrer isso. Mas, com a simples orientação de ter um médico, no caso do pediatra, do clínico em geral, ele determinará e ele te orientará de uma forma melhor. Mas, eu quero também que tu lembres que o rei do rei e o médico dos médicos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde e até o próximo programa.